Bom dia pessoal do primeiro ano, espero que todos estejam bem, uma ótima semana a todos. Bom, finalizamos a parte das regras semana passada no basquete, então essa semana nós vamos entrar só com a parte prática e lá no final da aula eu vou colocar um videozinho de dunk, que é o que? São as enterradas, tá bom? É os clássicos de enterrada, tudo bem? Vamos lá então. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto